Olá, estamos de volta com informações sobre o lançamento de uma ação que vai levar voluntários da área de saúde para atender venezuelanos que chegam ao Brasil pelo estado de Roraima. Ontem, durante coletiva imprensa, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, comentou o trabalho feito para a acolhida dos venezuelanos. Nós tínhamos três eixos de trabalho lá. Primeiro, ordenamento de fronteira. Isso está sendo feito. Nós temos em Pacaraima 220 militares e temos 350, do total de 3 mil que nós temos no estado, só na operação acolhida. Temos 146 homens da Polícia Federal lá atuando. Nós reforçamos a Força Nacional que tem agora, quando chegar por terra, porque 60 deles já estão lá. 60 estão chegando por via terrestre porque estão levando os veículos. Eles próprios estão levando os veículos e leva mais algum dia. Quando eles lá chegarem, teremos 154 membros voltados, inclusive, para o policiamento ostensivo, no caso de Pacaraima e também, em sendo necessário, no caso de Boa Vista. E já investimos lá mais de 200 milhões de reais. Tanto que, hoje, existe dinheiro, no caso de saúde, 70 milhões à disposição do Estado, está no cofre do Estado, exatamente, fazer isso. A nossa preocupação é agilizar a interiorização, não permitir que os abrigos, que hoje já chegam a 10, 9 estão feitos, um está sendo inaugurado e tem vagas para 5 mil migrantes. Se você não tiver o fluxo, você tem um fluxo de entrada, você tem que ter um fluxo de saída. Este tem sido mais lento, essa tem sido a nossa preocupação. E nós esperamos, numa negociação com os Estados, com os próprios governadores, ampliar a velocidade dessa interiorização para não permitir que o excedente vá para a rua. Porque, quando ele vai para a rua, excedente dos migrantes, não fica no abrigo, vai para a rua, isso gera tensão, isso gera preocupação, isso gera conflitos. Então, essa é a nossa principal preocupação. Bem, na quinta-feira, o ministro Raul Jungmann foi a Pacaraima para acompanhar o trabalho de acolhida aos venezuelanos no estado de Roraima. Em coletiva imprensa, o ministro destacou que, além do Brasil, outros países da América do Sul têm recebido milhares de migrantes todos os dias. Por isso, a Organização dos Estados Americanos vai se reunir em caráter de emergência para definir ações conjuntas. Este problema está sendo vivido também, e com dificuldades e com problemas, também no Peru e também no Equador. Por isso mesmo, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, ela está se reunindo em caráter emergencial para tratar do problema humanitário da Venezuela, que alcança não só o Brasil, alcança toda a região e está impactando em diversos países. Nós precisamos entender que há uma crise humanitária que já deslocou mais de 2,5 milhões de venezuelanos. Precisamos entender que o Brasil é um país de migrantes. Precisamos entender que esse é um país que tem princípios e valores fundados na generosidade. Eu estou aqui para fazer uma inspeção e assegurar a busca da tranquilidade, do sossego e da paz aqui em Pacaraima e, obviamente, em todo o Estado. O ministro falou também sobre toda a força já empregada no acolhimento e transferência dos imigrantes. Nós temos aqui, no total, aproximadamente 44 homens da Polícia Federal. Temos, nesse momento, algo como 10 homens ligados à Polícia Rodoviária Federal. Estamos, nesse momento, com 94 homens da Força Nacional. A parte está aqui. Mais 60 homens estão vindo por terra. E por que por terra e não por via aérea? Porque eles estão trazendo 16 caminhonetes, ou seja, os veículos, 4x4, que eles precisam se deslocar. De sorte que nós estamos contribuindo aqui para a paz e para a segurança do povo de Pacaraima. E também, evidentemente, temos a mesma participação lá em Boa Vista e em todo o Estado. Jungmann destacou ainda que uma das metas do governo, neste momento, é acelerar o processo de interiorização. Primeiro, ordenar a fronteira. A fronteira está ordenada. Segundo, abrigar aqueles migrantes que aqui chegam e atendê-los. Isso está sendo feito. Nós temos hoje nove abrigos em Boa Vista. Temos um aqui, que é transitório, de transição de passagem. E estamos inaugurando, nos próximos dias, o décimo abrigo lá em Boa Vista. Isso vai possibilitar o atendimento de aproximadamente 5 mil migrantes. E, além disso, também já foi tomada a decisão de criar um grande abrigo que ficará entre Pacaraima e Boa Vista. De sorte que esses dois aspectos estão indo bem. O que nós precisamos melhorar e precisamos acelerar é o processo de interiorização. E, para isso, nós estamos tomando as seguintes medidas. Aproximadamente 40 homens da Força Nacional estão sendo treinados e preparados para ampliar os quadros da Polícia Federal, que tinha necessidade de mais efetivos. E, então, esses homens e mulheres da Força Nacional serão treinados para fazer exatamente o registro daquelas pessoas que aqui chegam. Em segundo lugar, nos foram solicitadas 45 estações de trabalho, computadores, etc. Impressoras e tal. E nós já encaminhamos esse pedido. Estamos atendendo essas 45 estações de trabalho. Foi solicitado pela Polícia Federal também um adicional, em termos de orçamento, de 2 milhões de reais. Estamos cuidando também de que isso aconteça. Bem, daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre a Força Tarefa, que vai reforçar as ações de saúde em Roraima. Continue com a gente aqui na NBR, TV do Governo Federal. Tchau.